Oi meninas e meninos, tudo bem? Hoje o vídeo vai ser, eu mostro pra vocês a continuação do meu jardim, como que ele está. Mas antes, vamos ouvir uma mensagem. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121, 1, 2. Meu esposo comprou brita pra fazer a varanda. Depois eu coloco o vídeo no canal pra vocês verem a varanda que nós fizemos aqui. Aí sobrou essas brita aqui, essas pedras aqui. Coloquei aqui no jardim, eu achei que ficou bonito. Nós fizemos uma caídinha de água de lá pra cá, porque estava em posse na água da chuva. Agora vou esperar, vou ver se elas vão desenvolver assim. Se elas não desenvolver, com as brita bem pertinho do pézinho delas, eu vou afastar um pouquinho depois. Essas aqui pra você ver que linda aqui, ó. Ela tá cheia de brotinho, ó. Tá vendo? Isso aqui vai tudo nascer uma. Essas sementinhas, ela vai cair aqui e vai nascer mais. Essa branquinha aqui, o verde aqui, ó. Já tirei mais duas mudinhas dela aqui, ó. Aquela ali, por causa da chuva, ela tombou. Aí eu coloquei um cabrinho ali pra segurar ela. Aí eu tenho aquelas ali. Depois aqui eu vou pegar mais umas mudas e vou colocar aqui também. Quero fechar essa parte todinha aqui, ó. Aliás, o que eu falei pra vocês que eu já fiz, ó. Duas mudinhas. Tem essas aqui também que eu não mostrei pra vocês. Coloquei ela aqui na frente, mas depois eu vou colocá-las num vasinho. E eu quero colocar nessa parede aqui, ó. Tá vendo? Eu quero furar a parede. Agora vamos parafusinho e colocar uns vasos aqui. Vou mostrar pra vocês de pertinho. Essa aqui, ela acho que é uma orquídea, que minha mãe falou. Aí tem que colocar ela num pedaço de madeira, né? Depois eu vou colocar ela. Essa aqui dá uma florzinha meio roxinha, ó. Só que ela já murchou. Essa aqui já tá naquele vaso que eu ensinei vocês a fazer, ó. Que eu mostrei no canal aí, ó. Que tem eu mostrando ele. Aí tem essa aqui também. Tem essa. E essa aqui, que é a mesma daquela ali. Dessa aqui, ó. Ficou assim. Aqui eu coloquei dois tijolos aqui. Dois tijolos aqui. Dois. E um pedaço de piso aqui, ó. Poder fazer essa partilha aí. Ficou assim, meu jardim. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa seu like. Compartilha com seus amigos. Tchau, até o próximo vídeo.